Agora vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chegou com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de um surto na UPA aqui em Três Lagoas. Uma mulher teria furtado aí objetos de uma funcionária. Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 20 horas e 40 minutos, a Polícia Militar foi chamada pra comparecer na unidade de pronto atendimento à UPA, onde uma pessoa de 42 anos, uma mulher que estaria em tratamento após um surto psiquiátrico, teria furtado a bolsa, o celular, as chaves do carro de uma das funcionárias da UPA e exigido que essa funcionária a levasse até a região da Lagoa Central, onde a mesma acabou sumindo posteriormente. Os policiais foram até a UPA pegar as informações com os colaboradores ali do local e, após as informações, os policiais foram fazer rondas atrás dessa mulher de 42 anos, mas a mesma não foi encontrada. Posteriormente, os policiais conseguiram entrar em contato com a vítima. A mesma relatou que já estaria na DEPAC registrando o boletim de ocorrência, onde foi feito o boletim de ocorrência por furto e também por injúria, já que a mesma acabou ali falando algumas ofensas para a colaboradora. Agora, a Polícia Civil abriu o inquérito para investigar o caso e vai tentar localizar essa mulher de 42 anos para que a mesma seja intimada e responda pelos crimes a qual estão sendo imputados a ela por conta dessa ação praticada na noite de ontem. Agora, fica para a Polícia Civil o trabalho investigativo desse caso após o trabalho da Polícia Militar de Atendimento desse caso. Nessa ocorrência, foi necessária a utilização da Força Tática e também do Getam, o Grupo Especial Tático de Motos, para poder fazer as rondas e tentar localizar o carro, a colaboradora e os objetos furtados. Não tivemos informações no boletim de ocorrência, Ana, se os objetos foram recuperados ou não, mas o boletim de ocorrência feito por furto nos dá uma indicação de que esses produtos teriam sido levados ou dispensados por essa mulher de 42 anos, Ana.